O que você faria se estivesse em um local onde uma pessoa infectada pela Covid-19 também estivesse por lá? Aliás, disseminar o coronavírus é crime, viu gente? Transitar por aí como se nada estivesse acontecendo, como se você não estivesse contaminado, é crime e você pode ser multado. A Tati Simo, ela preparou uma reportagem pra gente falando sobre este assunto. 306 moradores de Três Lagoas foram diagnosticados com a Covid-19 somente nas últimas 24 horas. Já são 459 pessoas que estão oficialmente com a doença na cidade. Daí que eu te pergunto, você já teve a sensação de estar em algum lugar e o receio de falar com alguém que possivelmente estaria infectado? É que circular livremente, estando contaminado e descumprindo o período do isolamento, é crime. O coordenador de vigilância sanitária explica o que fazer se caso flagrar alguém com coronavírus no mesmo ambiente que você. Você deve ligar na vigilância epidemiológica, lá eles vão estar vendo essa pessoa, você vai estar passando o nome da pessoa, eles têm acesso a todo o registro dessa pessoa, então se ela estiver ainda em período de isolamento, ela pode responder a um processo criminal por estar disseminando doença e a vigilância epidemiológica vai tomar todas as medidas cabíveis. Agora, se isso for de repente num sábado à tarde, que a vigilância epidemiológica está fechada, a quem que eu recorro? PM? Pode ligar na PM ou na vigilância sanitária, na segunda-feira, e ter alguma foto, alguma coisa, que nós vamos estar procurando a pessoa e vamos estar tomando as providências. O Código Penal possui pelo menos quatro artigos que punem atitudes relacionadas ao desrespeito do isolamento de pacientes diagnosticados com Covid-19. Os mais conhecidos são os artigos 267 e 268, que prevêem conduta criminosa, o ato de causar a epidemia ou disseminar vírus, como é o caso do novo coronavírus em meio à pandemia da Covid. Quem confirma é a advogada Luciane Dornelis. Para regular essa situação extraordinária do surto mundial de coronavírus, aqui no Brasil foi aditada a Lei 13.979, de 2020, que traz para a gente algumas medidas a serem adotadas durante a pandemia. Essa mesma referida lei, ela fala que quem não respeitar essas medidas que são o isolamento ou a quarentena, elas podem ser responsabilizadas nos termos da legislação vigente. A especialista chama atenção ainda para sanções que essa pessoa pode sofrer. Além de se respeitar as medidas impostas pelo poder público, pode ser condenada a uma pena de um mês a um ano, mais multa. O artigo 267 do Código Penal, ele traz para a gente, tipifica como ato criminoso quem dissemina germes, vírus, bactérias. A pena é de 10 a 15 anos e se vira óbito, a pena dobra. Então é uma coisa muito séria, que deve ser pensado não só pelo bem individual, mas sim pela coletividade. O período de isolamento depende de cada caso e é o médico quem vai decidir. No geral, a maioria das prescrições prevê entre 5 e 10 dias de isolamento. Obrigado. Obrigado.